A CIDADE NO BRASIL Parabéns a você Nesta data que vivem Eu venho buscar-vos às duas, hein? Às duas, não pode ser às três. É que nem pensar. Os filhos seguem em frente. Mas a Elisa vai ser sempre a minha menina. Nós preocupamos, mas eles voltam sempre. Vais ficar calado? Não consigo dormir. A esposa deles voltaram. Sufoca-me isto, sufoca-me tudo. Vou tentar ligar para a Elisa. São três e um quarto, não foi nada disto que nós combinámos. Onde é que está a Elisa? Não sei, não sei onde está a Elisa. Elisa? Elisa, filha, estás aí? A Elisa está em casa? Não, mas tu não a fez-te buscar. Elisa Meneses, 17 anos. Vista pela última vez ontem à noite na discoteca Killing Moon. O que é que os senhores vão fazer? Tudo o que estiver ao nosso alcance. Onde é que ela está? Eu estou-lhe a dizer que eu vou virar este país ao contrário até encontrar a minha filha. Elisa! Elisa! Eu vou tentar, eu vou tentar saber. O que é que queres que eu faça? Eu só quero a minha filha de volta. ... O que é que foi? Parece que é a primeira vez que me vê. Quer que mande colocar um balneário? Não, quero que lhe faça a vida negra. Onde é que está a rapariga? A rapariga tem nome, chama-se Gabriela. O poder. A mina fechada já! Nunca foi tão sedutor. Vamos confiar em quem? No Estado ou no que um bando de agitadores diz? Se não se fizer nada, Santa Bárbara estará completamente envenenada. Espero não ter de vir a Santa Bárbara cobrir-me uma guerra. Mais ninguém conseguirá viver aqui. Ou que é um marido? Ou o presidente da Câmara, não é? Esta terra é muito pequena para dois líderes. Já deve ter percebido, as coisas aqui têm as suas próprias regras. Acha que eu sou uma sádica que resolve tudo com violência? Não, claro que não. Até sou um bocadinho. Estou farta de te aturar. Quem manda em Santa Bárbara sou eu. Santa Bárbara. Santa Bárbara. Perdoa-me. Isto não é fácil, Julieta. Perdoa-me. Eu não acredito que isto está a acontecer. Isto não é o que estás a pensar, Julieta. Isto não é o que estás a pensar, Julieta. Isto não é o que estás a pensar, Julieta. Isto não é o que estás a pensar, Julieta. Isto não é o que estás a pensar. 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 Eu deixei tanto tempo a toda essa distância. E se acontecer alguma coisa, como é que eu e a Paula vamos viver? Não vai acontecer nada. Tu. Que Deus me castigue se desta vez não vai ser diferente. É o pai, é o pai. Só podia ser ele. Mário? Infelizmente, não sobreviveu.